Música Correr, ver o meu castelo Ferro e martelo Reconquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir Mas vão me reconstruir Voltar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez amigo Luz quando o céu me visitou E foi explorado em mim Quando o peso se amassou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Seguiu e pra mim me fez mudar Para vencer, me levantar É se interesse Cunhos cerrados, olhos fechados Eu levanto a mão pro homem Grito bem comigo Eu quero mão de pesadão Pesadão, pesadão, pesadão e não Pesadão, pesadão e não Perdi Sonhos infinitos Vozes e mitos Pra chama que não consegue ouvir Hoje é um novo batalha Pronto pra batalha Cabeça e vida serve pra seguir Se tentar nos parar Não é bem assim Ficaremos mais em morte do que antes O sul ou morte Só mora os palotes Pois em cada alma pra sábios e fortes Queira a pedaude A gente não pode Minha explicação é nosso Somos e fogão só um bom de pedação Oh 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 Desadão, Desadão Oh 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 Desadão, Desadão Desadão Desadão, Desadão Desadão, Desadão Desadão, Desadão Desadão, Desadão Música Música Música